E sobre o assunto a gente continuou conversando aqui no estúdio com o presidente da FAPESPA, Eduardo Costa. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Pará. Bom dia, Clotilde. Bom, a gente viu aí uma queda de quase 8 mil postos de trabalho somente no primeiro trimestre do ano aqui no Estado. Isso já era previsto ou superou as expectativas? Não, isso Clotilde está dentro da previsão que nós fizemos para esse ano no Estado do Pará. Nós estamos trabalhando com uma estimativa na FAPESPA de uma queda no saldo de emprego no Estado do Pará em torno de 21 mil postos de trabalho somente no Pará. No Brasil, uma média de 500 mil postos de trabalho devem ser fechados esse ano em função da queda da economia. Ou seja, a estimativa de crescimento do PIB varia no Brasil em torno de 0,2% a 0,5%. Os mais otimistas acreditam em torno de 0,5%. Entretanto, o cenário político vem impactando fortemente a economia. Ou seja, nós estamos em um período de extrema instabilidade, extrema incerteza. Com isso, o empresário não investe, o consumidor não compra, as pessoas deixam, portanto, de movimentar a atividade econômica. No passado, nós tivemos um saldo negativo de 39 mil postos de trabalho no Estado do Pará. Esses 39 mil postos de trabalho no Estado do Pará drenaram dessa circulação da economia aproximadamente 100 milhões, que hoje fazem falta no comércio. Por isso, o desemprego no comércio é significativo. Não tem muito o que fazer, então? Não, eu diria que nós precisamos recolocar o Brasil nos trilhos. Nós precisamos, de certa forma, de equilíbrio fiscal, precisamos rediscutir uma pauta, uma agenda macroeconômica que permita a indução do investimento, a retomada do consumo das famílias, portanto, o incentivo ao crédito e, de certa forma, o estímulo também à exportação. Nós precisamos superar algumas barreiras que nós temos hoje na economia e, acima de tudo, superar a instabilidade política que o Brasil vem vivendo ao longo dos últimos dois anos. Ou seja, só em 2018, então, a situação deve melhorar. Eu diria que muitos analistas acreditam que a partir do segundo semestre de 2017 começará uma retomada do crescimento. Há divergências. Há outros que acreditam que somente a retomada do equilíbrio das instituições políticas brasileiras com a eleição de 2018 e a retomada de um novo governo que tenha uma agenda de crescimento pronta para o Brasil. Então, essa instabilidade, só recapitulando, deve provocar cerca de 14 mil demissões aqui no estado do Pará, isso até o final do ano. Nós estamos trabalhando com uma perspectiva de 21 mil demissões. Fundamentalmente... Com as 8 mil já. As 8 mil, mas até o final do ano, 21 mil demissões, o saldo negativo no estado do Pará. Fundamentalmente, comércio varejista e construção civil, seguido da indústria de transformação em terceiro lugar. Agora, construção civil é normal, né? Sempre há, por exemplo, demissões e contratações. Mesmo assim, pre-setor, a expectativa ainda é de demissões ao longo do ano. É, a construção civil é um termômetro da economia. Quando você tem um cenário de instabilidade econômica, a construção civil tende a retrair os seus investimentos. O que nós estamos vendo no cenário da economia paraense não é a indução de novos investimentos, mas a manutenção e o termo daqueles investimentos que já se iniciaram no passado. O mais importante agora é nós tentarmos induzir o aumento dos investimentos na construção civil daqui para frente, de modo que possa se gerar novos empregos e absorver aqueles empregos que forem sendo fechados em função do termo das obras. Esse é um cenário extremamente caótico para quem está desempregado. A gente observou aqui na matéria que um dos entrevistados falou o seguinte, que é preciso investir em capacitação, em diferenciais, para tentar conseguir ali um cantinho, digamos assim, um lugar ao sol nesse mercado de trabalho que está difícil, né? É o que tem se percebido, na verdade. Primeiro, é uma rotatividade muito grande no mercado de trabalho. A maior parte dos grupos do mercado de trabalho, as demissões acontecem com menos de um ano. Isso mostra a importância da capacitação profissional, da qualificação profissional, porque é mais do que acessar o emprego, é se manter no emprego. O desafio da empregabilidade no Estado do Pará é presente. Isso se busca com qualificação profissional, se busca com estudo. De certa forma, nós temos hoje também um mercado que vem substituindo as pessoas com uma certa idade, 45, 50, por jovens. E, ao mesmo tempo, o salário médio vem caindo no mercado de trabalho. Esse é o desafio, além de buscar também a inserção da mulher no mercado de trabalho. Diria que 75% das vagas abertas no mercado de trabalho são ocupadas por homens. Então, esse é o desafio que nós temos como agenda para o Estado do Pará. Agora, qual o impacto desse déficit, por exemplo, para a nossa economia estadual? Porque, desempregado, o poder de compra do consumidor, claro, diminui. Eu diria que o impacto é generalizado. Você tem uma queda no emprego, você tem uma redução da arrecadação tributária do Estado, que passa a investir menos. Esse investimento menor do Estado gera menos empregos. Portanto, você tem um ciclo vicioso. Nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso. O Estado do Pará vem, de certa forma, mantendo os investimentos. O governo do Estado do Pará vem mantendo os investimentos que estão em andamento. Você tem o Pará 2030, com um programa do governo que procura incentivar a verticalização da produção, geração de emprego e renda. E o Pará Profissional, que é um programa de empregabilidade. Entretanto, nós precisamos da estabilidade macroeconômica. E também um ponto fundamental que eu quero destacar é rediscutir o nosso arranjo federativo. Os Estados e municípios, que são grandes empregadores no Brasil, também estão numa situação fiscal extremamente preocupante. Portanto, nós precisamos de uma reforma tributária que recoloque uma agenda fiscal que permita a saúde financeira dos Estados e municípios. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações, pela participação aqui no Bom Dia e até a próxima. Muito obrigado, Clotilde. Muito obrigado, Clotilde.